Obrigado, Sr. Relator da Petição. Comprimentar naturalmente o movimento do TENES de Serviços Públicos do Distrito Centro, na pessoa do Sr. José Raposo, Augusto Figueiredo, comprimento o Grupo Parlamentar do Partido Socialista e com a vontade de ter um conjunto de afirmações públicas sobre este assunto quando o Partido Socialista era governo, direi o mesmo hoje que o Partido Socialista é o principal partido da oposição. É imoral que este problema não seja resolvido. A população da Chamusca aceitou receber os resíduos do país e pediu um conjunto de contrapartidas. E o Estado falhou nessas contrapartidas. Não há outra forma de colocar aqui esta matéria. Temos um conjunto de veículos de mercadoria perigosa. Temos dois cirveres na Chamusca. Temos os lixos todos perigosos, ou potencialmente perigosos, do país a serem tratados naquela zona. E por isso, obviamente, este tema é de maior importância. E é da maior importância não só para a Chamusca, não só para a Golgã. Eu diria que o problema vai muito além da Ponta Isidro dos Reis, que liga a Golgã e a Chamusca, porque depois os veículos de mercadorias que vêm do ecoparque do Real vão, vão é da Chamusca para Alpiarça, para Almirim, e para a Nacional 118. E aí é que está também o foco do problema. Naturalmente, a Ponta Isidro dos Reis tem os seus constrangimentos, a Ponta Golgã e a Chamusca tem os seus constrangimentos, que também importa ser olhados. Ao longo dos últimos anos, vários partidos têm apresentado projetos de relação sobre a matéria. O Partido Socialista também apresentou um projeto de relação sobre o assunto. No Orçamento do Estado deste ano, o Partido Socialista apresentou uma proposta que foi aprovada para colocar o tema para, naturalmente, estudar como é que seria a solução, até porque, grande parte, ao longo destes anos, devido ao tempo que o Estado português não resolveu o problema, um conjunto de estudos novos têm que ser feitos e também de projetos têm que ser olhados. E da parte do Partido Socialista, do Grupo Mundial do Partido Socialista, continuaremos a acompanhar este assunto com total proximidade, dizendo, naturalmente, que o país falha àquela população. Aquela população respondeu aos desafios do país, mas o país não conseguiu responder a estes desafios. E, com a vontade de ter dito quando o Partido Socialista estava no governo que era imoral este assunto não estar resolvido, por isso, hoje na oposição, no maior partido da oposição, volto a dizer o mesmo, que é imoral este assunto não estar resolvido e, naturalmente, fazendo pressão junto do governo, naturalmente, ao longo do que faremos na Assembleia da República, mas o que este é um tema que os grupos parlamentares da Assembleia da República, os Estados Eleitos por Distrito de Santarém, todos eles colocam com uma grande centralidade, independentemente da questão do novo aeroporto, que já foi aqui colocada, que, obviamente, ainda coloca mais desafios e dá mais força, e pode até colocar aqui uma forma de garantir financiamento. Eu próprio questiono esta matéria, a certa altura defini-se, não podíamos encontrar que havia fundo ambiental ou outras matérias para financiar, porque o programa também é de financiamento, estamos a falar de muitas centenas de milhões de euros, se através do fundo ambiental não será uma forma que se pode encontrar financiamento, ou através também dos fundos do novo aeroporto, perguntar a vossa opinião sobre o assunto também. Obrigada. Obrigado.